E por falar em plano de negócios, eu recebo aqui o Claudio Utaka, que é superintendente executivo de pequenas e médias empresas do Santander. Tudo bom, Claudio? Tudo bem. Tudo bem? Obrigado por ter vindo aqui no programa. Eu que agradeço. Claudio, o Santander tem um portal que ajuda as pessoas a fazerem o seu plano de negócio. É isso mesmo? É isso mesmo, Tiago. Mais do que um portal, o Santander desenvolveu um programa que se chama Programa Santander Empreendedor. Esse programa, ele visa dar orientação financeira e capacitação ao empreendedor. Porque nós acreditamos que para construir uma sociedade sustentável, a melhor maneira é apoiar esse empreendedor a ter sucesso no seu negócio. Sim, com certeza. E aí diminui o risco de quebra desse empreendedor, não é? Agora, como que uma pessoa que está fazendo um plano de negócio, ou que precisa realmente fazer um plano de negócio agora, como que ela pode fazer isso dentro do portal? Ele, acessando o nosso portal, ele vai poder ter orientação financeira, educação financeira e capacitação. Mas, para preencher o plano de negócio, ele tem três fases. A primeira fase, ele vai preencher 60 perguntas e responder, para a gente entender qual estágio que ele está como empreendedor. Porque aí vocês avaliam isso, é isso? Isso. Aí, nessa primeira fase, nós avaliamos as fortalezas dele e no que ele precisa melhorar. Ah, legal. E quando a gente detecta alguma deficiência em alguma área de conhecimento, nós indicamos alguns cursos. São netcursos que estão no nosso portal, ou nós podemos indicar para nossos parceiros, como o Sebrae, um curso para ele se aprimorar. E aí, qualquer pessoa pode entrar no portal e fazer o plano de negócio? Ou precisa ser cliente do banco? Quanto custa? Como é que funciona? Qualquer pessoa, ele vai poder acessar o portal, seja ele cliente ou não cliente. Porque nós acreditamos que a experimentação positiva dele acessar um site, conseguir ter orientação financeira e ter sucesso no seu negócio, vai trazer mais clientes para o Banco Santander. E aí, então, é de graça? É isso que você está falando? Então, é gratuito. Totalmente gratuito. Claudio, muito obrigado por você ter vindo até aqui com essa informação. Tenho certeza que são iniciativas como essa que contribuem bastante para uma pessoa que está começando a aumentar a chance de êxito do seu negócio. Sou eu que agradeço. E o Atitude BR volta já. Não saiam daí. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto